Eu precisava ir um psicólogo e que eu tinha que acompanhar ela, que a psicóloga mandava, se humilhando. Doutores, doutores, é o seguinte, doutores, eu tô vendo que a Ré acabou de abrir uma cerveja, tá gravado aqui, doutores, eu não vou fazer o interatório de uma pessoa que está bebendo num ato que é um ato sério. Uma mensagem dizendo que eu precisava ir um psicólogo e que eu tinha que acompanhar ela, que a psicóloga mandava, se humilhando. Doutores, doutores, é o seguinte.